Dança Gatinho, dança Depois que acabar o programa, nós vamos ter uma conversa Olha lá, olha lá O que que é? Deixa eu ver, olha pra lá, deixa eu ver você Agora deixa eu ver se você tá parecendo o Leonardo Faz a cara do Leonardo, como é a cara do Leonardo? Ei, olha lá, olha lá Aê, sabe quem você tá parecendo? Você tá parecendo um mini Faustão Como é que o Faustão faz? Com o bicho Olha o bicho Então, vamos lá porque hoje é um dia histórico com Leonardo e Eduardo Costas, vamos Dança Gatinho, dança É brincadeira Vamos lá então 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 Chegou a hora Brasil É hora do Dança Gatinho histórico Pela primeira vez Dois artistas Os Eduardo Costas Os Eduardo Costas E os Leonardos Cantando No Cabaré Solta o Sol Aê! Bate na palma da mão Segura meu povo Bate na mão Bate na mão Leonardo Eduardo Costas E o Cabaré na hora do faro Garotinho Eu tive um amor Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto amor Foi bonito demais É Muito rico de amor E hoje todo só Que que é isso rapaz, que que é isso rapaz É na palma da mão que eu quero ver a galera aí, Leonardo Vai, vai Leonardo Olha o teu ídolo aí, cara Dança, gatinho, dança Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Leonardo Leonardo Eduardo Eduardo Dança Dança Dança